Que lugar lindo, gente! Olha essa piscina, sauna, nem sei se aquilo é hidro, mas a gente vai saber já já. Aqui no nosso decore, hoje, nós estamos num espaço, numa área de lazer, numa piscina maravilhosa, com um oferecimento da Espaços em Lazer, e nós vamos estar com o Adriano Junqueira Sarte, diretor da Espaços em Lazer, para contar para a gente como é que foi a execução desta piscina, desse sonho. Vem comigo! Adriano, que piscina linda! São duas piscinas? São duas piscinas, um contexto maravilhoso. Aqui, na verdade, foi um projeto de uma reforma, era uma casa mais antiga. Então, aquela primeira piscina já era existente. Fizemos a reforma daquela primeira piscina. Era uma piscina velha? Antiga, vamos falar antiga. Antiga, tá? Antiga. O projeto contemplou, então, esse espelho d'água com um spa afundado no meio desse espelho d'água. Ficou uma coisa maravilhosa. Ah, aqui é raso? Aqui é raso. Aqui é um lugar para a gente colocar uma espreguiçadeira, ou para uma criança brincar. Ai, que delícia! Então, a gente consegue fazer a mescla da criança, do adulto, daquela mulher que quer tomar um sol. Nossa! Sol molhando o pé na água. Então, é um ambiente que vai atender a todos, Alinha. E aqui, Adriano, isso aqui é... Isso é um spa com hidromassagem. Quer dizer que dá para fazer a hidromassagem, então, com o revestimento? Você monta isso? Perfeitamente, perfeitamente. Esse ambiente é aquecido. Adriano, então, o spa você monta ou você coloca toda a... é maquinário, motor? Toda a parte, equipamento, tudo prontinho, tá? Equipamento filtrante, sistema de tratamento alternativo de água. Essa água é tratada com gerador de ozônio, sistema de iluminação. Então, posso falar que é um ambiente bem completo. E a Espaços em Lazer executou tudo? Tudo. O projeto não é só isso, Alinha. Então, contemplou a reforma de uma piscina, a construção, podemos dizer, de uma piscina nova, que é um espelho d'água com spa. Por trás dessa lâmina d'água, do outro espelho d'água, nós temos uma sauna também escondida ali. Ah, aqui tem uma sauna! Exatamente, tem uma sauna com um ambiente ao lado, com um armário. Deixa eu vir para cá. Ô, Adriano, e essa sauna você também é que fez? Executamos tudo, tá? Dimensionamos os equipamentos, fizemos toda a execução, as alvenarias, assentamento de revestimento, instalações hidráulicas. Alvenaria também você fez? Tudo, que entregamos prontinho. Você faz tudo? Tudo, Lelinha. Desde a parte da reforma, quebrar o que precisava ser quebrado, tá? A parte de colocar o revestimento, tudo? 100% é a execução nossa. Não, gente, é sonho de consumo, porque assim, eu já sabia que vocês são especialistas e no margem da obra eu chequei como cliente, né? Porque realmente, um especialista em piscina faz toda a diferença. Mas eu não sabia que vocês executavam tudo. Quer dizer, até a parte de ovenaria, tudo? Sim, Lelinha, cada projeto vê uma solicitação. Então, tem muitos casos que o cliente, na construção da piscina, já contratou a execução da piscina com o departamento de engenharia. Nesse caso, eu faço todo o dimensionamento dos equipamentos e as instalações hidráulicas e elétricas, tá? Nesse caso, foi diferente. A casa já estava pronta, o cliente quis que os espaços em lazer executasse e ficasse responsável por tudo. Desde a parte da escavação até entregar a piscina limpinha, com água cheia e funcionar. Maravilhoso! Vamos chegar pertinho daquela sauna lá que eu estou curiosa. Adriano, e aqui é a sauna? Aqui é a sauna, Lelinha. Às vezes a gente vai estranhar, porque muitos projetos contemplam uma sauna bem aberta, com vidros. Então, da casa a gente vê a sauna, da casa a gente vê a casa. Não foi essa a proposta, tá? O proprietário quis um ambiente um pouco mais privativo. Apesar dessa privacidade, a gente tem uma boa entrada de luz, tá? Pode notar aqui que ela foi construída toda dentro da normativa, com o teto levemente inclinado para o vapor de água que vai condensando não cair no nosso corpo. Com uma temperatura mais alta, né? Quer dizer que o teto você inclina ele. O teto tem que inclinar um pouquinho, porque conforme a água vai condensando, essa água fica numa temperatura um pouco quente e pode incomodar quando pinga na gente. Então a gente tem que jogar essa inclinaçãozinha. E me diz uma... Gente, eu achei lindo. Ele é feito com porcinato de peças grandes. Vocês executaram essa mão de obra? Entregamos pronto, tá? É uma réplica perfeita de uma pedra. Podemos falar assim, é um rústico chique, tá? Nossa, ficou lindo. Adriano, e são muitos detalhes técnicos. Sim, Arinha, a parte técnica, a gente tem que se atentar bastante aos detalhes. Então dá uma olhada aqui. Na sauna, a gente tem que se preocupar desde a saída do vapor, como que aquele vapor quente vai sair dentro da sauna, tá? Você pode ver que nós fizemos um nicho recuado, a saída de vapor é jogada para baixo, tá? De forma que ele não vai queimar o calcanhar de ninguém e vai vaporizar todo o ambiente. Vamos lá que eu vou te mostrar alguns detalhes aqui da casa de máquinas, tá? Para você entender um pouquinho mais. Tudo é feito dentro de um planejamento. Toda obra nossa, ela é acompanhada de um projeto hidráulico elétrico, para que a gente vá acompanhando isso, tá? Não tenha retrabalhos. Nós temos aqui a casa de máquinas. Apesar dela ser enterrada, você nota que a tampa dela, ela é bem arejada. Então, todo aquele vapor quente consegue sair. Esse bloco lateral aqui contempla tanto a evaporadora da sauna, como o equipamento de aquecimento da piscina. Então, assim, a gente tem que deixar a parte técnica de uma forma funcional e estética também. Para a gente não ver fio solto, equipamento aparecendo. É isso que eu vi. Que capricho, Adriano. Super caprichado. A gente vê que é aquilo que você falou, tá tudo funcionando, tá tudo bacana, tá tudo bonito. A piscina linda, tudo lindo, mas aqui também tudo organizado. Esse tem que existir, não precisa ficar aparente. Esse daqui são os bastidores. Tem que estar muito bem feito, tem que estar tudo executado dentro de normativa de ABNT, para não ter nenhum acidente hidráulico, elétrico. E o que o cliente quer ver é esse plano acabado aqui, é o que nós estamos vendo. Então, vamos lá ver esse espaço lindo, maravilhoso. Maravilhoso, hein, Adriano? Exatamente. Que delícia. Agora, a gente pensar que é possível realizar todo esse sonho, que é Espaço Zen e Lazer. Tem a inteligência, tem a técnica e a execução é maravilhoso. Exatamente, a linha obra bem completa. Você que tem um projeto de execução de uma área externa, ou de repente não tem o projeto, mas tem vontade de ter uma área de lazer bacana, maravilhosa, venha tomar um café conosco. Espaço Zen e Lazer. E aí E aí E aí Obrigado.